Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, se você não me conhece, prazer, me chamo Natália e sejam vindo para mais um vídeo aqui do canal. E já vou logo pedir de coração pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar a sua notificação pra não perder a conselha de novo por aqui. Também assistir os anúncios até o final, vai estar me ajudando muito e você que quer me ajudar. Então bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, eu vim aqui convidar vocês a conhecer o canal da Natália Rodrigues, tá? Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, tá? Vão lá correndo, deixar o like, inscrever no canal e ativar a sua notificação pra não perder quando sair vídeo novo por lá, tá? E comentar bastante o que veio por mim, tá bom? E ajudar essa moça a crescer, tá bom? E é isso, então. Um beijo, um queijo e bora pro vídeo. Então, gente, o vídeo de hoje é fazendo uma faxina aqui em casa, tá? Porque tá uma situação horrível a minha casinha, tá, gente? Tenho roupa pra lavar, o tempo não tá, assim, ajudando muito. Mas eu vou separar as roupas que eu tenho que lavar, deixar de molho, tá? E vou mostrar a situação que tá a casa aqui, tá? Eu não vou tirar os paletes, né? A cama pro lado de fora pra limpar. Mas eu vou varrer bem, varrir daqui a casa, jogar uma água, tá? Deixar bem limpinha, bem cheirosinha, tá? E eu espero que vocês gostem que a bagunça é grande hoje. A bagunça tá muito grande hoje, gente. E... mas é isso, então bora pro vídeo. Então, gente, a situação na minha casa é essa, ó. Muita bagunça. Olha isso aqui, gente. Muita bagunça. Louça pra lavar. Pão de prato pra lavar, gente. Meus tênis me barrou, gente. Vou ter que lavar, lavar o tênisinho da Lara. Que já tem roupa também. E tá eu aqui, né? Bora me atracar, arrumar, separar roupa pra lavar, botar demoro na banheira. E é isso. Bora que tem bastante coisa pra fazer. Aquela sacola lá é roupa suja, gente, que eu tenho que lavar. Tem muita coisa pra fazer. Tchau. 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 Então, gente, consegui terminar de limpar a casa, graças a Deus, eu tô morta, descansada, gente, morta, morta, descansada. Gente do céu, eu tava me sentindo tão mal com a minha casinha suja, tô desorganizada, sabe, gente. E agora que ela tá limpinha, arrumadinha, nossa, dá uma paz no coração porque eu aprendi muito com a minha mãe, né? Que pobreza não é defeito, né, gente? De ninguém. E... E eu gosto de ver meu barraquinho, minha casinha, tudo organizado, cheirosinha, limpinha. Agora eu vou mostrar o resultado pra vocês, tá? Não deu tempo, gente, de lavar roupa, não deu tempo de estender as roupas que ficaram na máquina, eu vou deixar tudo pra amanhã. Calçado, eu tenho um monte de calçado pra limpar, gente. Ai, gente, vocês vão ter noção de coisa que eu tenho pra fazer amanhã ainda. Lavar roupa. Esfregar, porque tem roupas da Lara, gente, que encardiu por conta da água daqui de fora, sabe? Porque não tem filtro, gente. E acabou encardindo. Aí eu vou ter que deixar de molho na que boa com sabão em pó. E uma amiga minha, a Andressa, né? Me deu a dica de botar açúcar, disse que limpa. Daí amanhã eu vou fazer esse teste pra ver se limpa as roupinhas da Lara. Mas é isso, gente. Agora eu vou mostrar o resultado aqui pra vocês, como ficou. E daí eu já vou ter que dar banho na Lara e preparar a jantinha dela, gente. Então, vou mostrar como ficou o barraquinho. Só não reparem que eu tô acabada, gente. Tô assim, podre, podre, podre. Agora eu vou mostrar o resultado. Então, gente, eu passei um pano na minha geladeira, no micro, tá? Eu lavei toda a louça, aquela farinha que ele fremente da minha sogra, tá? Gente, eu tenho que levar lá pra ela. De volta. Lavei as mamadeiras da Lara. Aí aqui no balcão, gente, como vocês tinham visto, tava uma bagunça, né? Arrumei tudo, 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 tudo. Tirei, passei pano, como vocês viram aí, né? Deu aquela organizada. Aqui já tava tudo ok. Aqui também, tá? A gente tá onde que eu guardo minhas panelinhas. A minha geladeira ficou assim, ó, gente. Tá? Ficou assim, né? Bem simplesinha. Mas tá limpa. Tá? Aqui, gente, o roupeiro, eu arrumei, tá? Tá tudo arrumadinho. Aqui tá arrumado. A gaveta aqui também, ele é toalha, coisas assim. O sapatinho da Lara. Aí aqui também, gente. Aqui sempre tá uma bagunça, gente. Eu arrumo, 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 mas sempre tá. Daí eu arrumei. Arrumei tudo, arrumadinho. Ficou show de bola. Limpassei um pano nos guarda-roupas. Aqui também, gente, tirei a poeira, limpei bem limpinho. Aqui também, embaixo aqui eu limpei. Esse lixinho aqui é o lixinho onde eu boto as fraldas da Lara. Gente, eu tinha deixado lá fora. Daí sempre que eu tenho que trocar a fralda da Lara, eu boto aqui nesse lixinho. Daí eu já troquei ele, já troquei esse daqui também. Passei um paninho na mesinha. Aí aqui tá. Troquei os... Os... As tronhas. Tirei o lençol, deixei só a mantinha, porque a mantinha tinha lavado. Os cobertores, né, gente? Aí aqui, ó, gente, os brinquedinhos da Lara, tá? Aí eu botei o travesseirinho dela e botei uma... Um cobertorzinho dela limpinho. E uma mantinha por cima, assim, ó. Pra ficar forradinho pra ela. Quando ela entra dentro do caim, ela fica brincando, tá, gente? E é isso, gente. Eu tô podre, 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 podre. Agora eu vou ter que... Dar banho na Lara ainda. Eu não vou gravar pra vocês, tá, gente? Porque o vídeo não vai ficar muito longo. Porque deve ter ficado bem longo, eu acho. Mas é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou virar a câmera aqui pra finalizar o vídeo com vocês. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a sua notificação pra não perder quando sai vídeo novo por aqui, tá? E também assistir os anúncios até o final vai estar me ajudando muito e você quer me ajudar. E se puder compartilhar o vídeo também vai me ajudar muito, 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 muito mesmo, tá? Decoração. E é isso. Fazia tempo que eu não fazia vídeos assim, né, gente? Longos, de faxina mesmo, né? Mas a faxina, faxina, o que eu quero fazer mesmo é quando eu for tirar os paletes pra fora, gente, pra limpar embaixo da cama. Tipo, limpar, limpar mesmo, tá? Porque eu varro todos os dias embaixo da cama, tá, gente? Mas... Eu quero fazer uma geral. Uma geral, geral mesmo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se inscreveu e deixou o like, tá? E é isso. Um beijo e um queijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!